Senão você vai ficar sem. Eu já tenho minha. Busque a sua boneca Shiro Nari. Busque a sua boneca. Busque a sua boneca. Você acha que acabou? Não! Está só no começo. Não se esqueça de se inscrever e dar um like no vídeo. Pois você pode ajudar muitas pessoas.